Item de número 1, processos 48.500.53.56.2017.81 e 48.500.00.154.2018.24, que tratam do resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2019 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 1 de 2018. O relator é o diretor André Pepitanda Nóbrega e informo que, para o item, há pedido de sustentação oral. Conforme o contrato de concessão número 3 de 97, contrato este que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Mato Grosso, a quarta revisão tarifária está definida para acontecer em 8 de abril. E a metodologia que estão sendo aplicadas nessa revisão tarifária, essa metodologia está contida no módulo 2 e 7 do PRORETE. Em 23 de janeiro, na primeira reunião pública deste ano, de 2018, a diretoria instaurou a audiência pública número 1 de 2018, primeira audiência pública do ano de 2018, para discutir com a sociedade a proposta da quarta revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 24 de janeiro a 2 de março e realizamos em Cuiabá, em 22 de fevereiro, a sessão presencial. Em 29 de março, a SGT encaminhou a proposta de revisão tarifária, após avaliar as contribuições recebidas na audiência pública à Energiza Mato Grosso e também ao seu Conselho de Consumidores. Em 22 de março, foi realizada reunião com representantes da distribuidora e, em 26 de março, com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio de nota de 23 de março, nota técnica número 29, apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias. A SFF, pelo Memorando 143, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. E, por sua vez, a SRD, na nota técnica 33 de março, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixar os limites dos indicadores DEC-FEC dos conjuntos de Energiza Mato Grosso. Isso tudo para o período de 19 a 23. E a SGT, pela nota técnica 68, de 29 de março, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da concessionária, bem como informou que, após consulta ao cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência, não identificava inadimplentes às relativas obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538, de 2013, registradas em nome da Energiza Mato Grosso. Convido o senhor Fernando Maia, representante da Energiza Mato Grosso, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia a todos, senhores diretores. Eu queria autorização, doutor Tiago, para, nessa sustentação oral do processo da Mato Grosso, já incluir também uma sustentação oral para a Mato Grosso do Sul, porque o assunto é o mesmo, para não ter que repetir os mesmos argumentos na sequência. Eu pedi também uma sustentação oral na Mato Grosso do Sul, mas de um outro assunto. Por favor. Esse pleito é o pleito de reconhecimento dos custos de implantação do Manual de Contabilidade Patrimonial, de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, tanto na Mato Grosso quanto na Mato Grosso do Sul. A Resolução 367, de 2009, que posteriormente foi revogada em 2015, previa esse reconhecimento tarifário desses custos incorridos na implantação do Manual de Controle Patrimonial. Quando a Energiza assumiu, lá em 2014, essas empresas do Grupo Rede, fez um diagnóstico por amostragem e comparou isso com os controles de engenharia, o que existia no campo e registro contábil. E concluiu que aquilo que tinha sido feito pelo Grupo Rede, para a área urbana, estava aceitável, estava ok, mas na área rural havia uma distorção muito grande. Então, planejamos de fazer novamente essa implantação, novamente não, porque não havia sido feita, essa implantação na área rural e fizemos um inventário, no caso da Mato Grosso do Sul, de 650 mil postes foram inventariados e, na Mato Grosso, um milhão de postes foram inventariados em campo. E, na época, lá em 2014, nós apresentamos esse diagnóstico para a SFF, apresentamos essas ações que seriam necessárias, incluindo esse levantamento em campo e recadastramento e os investimentos que seriam requeridos. E, ao mesmo tempo, a gente solicitou a confirmação desse reconhecimento tarifário. Ressalto, em 2014, a 367 não havia sido revogada ainda. O próximo, por favor. Como resposta, ainda em 2014, tivemos um ofício da SFF, que, entre outros, considerando que os custos adicionais, ora propostos pelo Grupo Energiza, somados àqueles já aplicados anteriormente, no seu total, apresentam razoabilidade. informamos, então, que o valor dos custos complementares poderão ser ressacidos, desde que comprovados pela fiscalização, a adequação complementar desse controle patrimonial e homologados no processo tarifário, que é esse que estamos agora. O próximo, por favor. Naquele mesmo pedido, e nesse ofício, um dos considerandos é esse número 4, que mostra essa razoabilidade. A gente comparou o custo total de implantação por extensão de rede de média tensão. Então, no caso dessas empresas do Grupo Rede, situaria ali na ordem de R$ 205,00 por quilômetro. E colocamos outros processos que já foram homologados por essa agência, chegando até valores de R$ 524,00 por quilômetro. Então, isso demonstra que a totalidade dessa implantação do custo estava ainda razoável. O próximo, por favor. Quando encerramos, então, essa implantação, esse inventário, apresentamos os custos. Então, nessa tabela, nós temos um conjunto de custos de R$ 14,00 milhões na Mato Grosso e de R$ 4,00 milhões na Mato Grosso Sul, que já havia sido reconhecido no terceiro ciclo e são custos dispendidos anteriormente a 2012. Depois, custos adicionais que foram feitos ainda na gestão rede, depois, durante a intervenção e depois na gestão do Grupo Energiza, realizados entre 2012 e 2017. E apresentamos os comprovantes desses R$ 43,00 milhões adicionais. Considerando a totalidade dos custos, nós teríamos ali como final, para Mato Grosso, algo como R$ 243,00 por quilômetro, para Mato Grosso do Sul, R$ 209,00. Ainda assim, ou seja, continua dentro de padrões já reconhecidos para outras empresas do setor. O próximo, por favor. A SFF, após análise do pleito, reconheceu parcialmente esses custos, glosou alguns custos e caminhou para a SGT, validando esses custos, não dos R$ 43,00 milhões, mas de R$ 39,00 milhões, que é a coluna 2. Só que a SGT descontou, na hora de reconhecer, agora nesse processo, não sei por que razão, ela descontou dos custos incorridos entre 2012 e 2017, ela subtraiu os custos que já haviam sido reconhecidos anteriormente. Como se aqueles custos anteriores não tivessem valido. Só que eles valeram, sim. Eles não foram custos imprudentes nem inservíveis. Só que eles focaram nas redes urbanas e não na rede rural. Eles não foram suficientes para a implantação adequada do MCPSE. A Energisa aproveitou todo esse trabalho que foi feito de redes urbanas. Somente para as redes rurais é que foram objeto de investimentos adicionais. Então, o que nós estamos pleiteando é o reconhecimento integral adicional daqueles R$ 39,00 milhões. Não dos R$ 19,00, como a SGT colocou no processo que está agora em julgamento. Acho que é só esse, esse era o último. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Os itens de 1 a 3 tratam de revisões tarifárias de distribuidores de energia. Os processos foram submetidos à prévia audiência pública e estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, senhores diretores, passo a fundamentação. E o reposicionamento tarifário calculado para a Energisa Mato Grosso tem um efeito médio para o consumidor de 11,53%, distribuído da seguinte forma, na alta tensão de R$ 5,94 e na baixa tensão de R$ 13,98, sendo o efeito médio de R$ 11,53. E a diferença entre os efeitos médios dos grupos de alta tensão e baixa tensão tem relação com o índice de custos que estão sofrendo alterações. A principal alteração é o recálculo da estrutura vertical que define a locação da parcela B. e o novo custo médio, a proporção de fluxo e as curvas de cargas resultam em uma alteração da relatividade entre os sobregrupos. O gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio, mas eu passo direto à tabela número 2, onde a gente pode identificar que a parcela A representa 1,13% desse aumento tarifário e a parcela B, aquela que é responsável pela distribuidora, 7,33%. E é assim que são compostos os índices. Então, na parcela A, nós temos encargos setoriais contribuindo com 0,72%. Nós temos o custo de transmissão neutro, 0,01 negativo. E temos o custo de aquisição de energia de 0,42%, o que conduz a uma parcela A de 1,13%. Já a parcela B, com 7,33% e o maior índice que é responsável pelo 7,33% é a remuneração de ativos respondendo por 5,46%. Então, isso conduz a um efeito tarifário econômico de 0,846% e aí se operam os financeiros. Então, o efeito do componente financeiro no atual processo é de 1,77% e a retirada do processo anterior é de 1,31%, o que conduz ao efeito médio de 0,1153%. Bom, então, o reposicionamento econômico é de 8,46% e é composto pelo impacto positivo na parcela A de 1,13%, como vimos, a discriminação, e na parcela B de 7,33%. Então, a parcela A, o custo de transmissão impactado na revisão menos 0,01, neutro, ressalta-se a diminuição significativa da turche fronteira do ponto 138KV Vazia Grande, que sai de 2.558,1 MW para R$ 123,1 MW nos períodos fora de ponta e ponta. Isso ocorre devido à redução da receita anual rápida dos equipamentos remunerados por essa tarifa na subestação Vazia Grande. O custo de encargo, que representa 0,72%, destaca-se aqui o aumento do orçamento CDE-uso decorrente da homologação das cotas para o ano 2018, conforme a resolução 2.358, e isso contribuiu para o aumento do efeito médio em 1,17%. O custo com compra de emergir impactou 0,42% e contribuiu para esse resultado o aumento do preço médio dos contratos de disponibilidade de energia nova e alternativa e das cotas da Lei nº 12.783, de 2013, além da energia de Itaipu, que é valorada em dólar. Contribuiu para o efeito negativo a redução do preço médio dos contratos bilaterais. E o gráfico 2, então, ilustra o efeito médio das tarifas por modalidade. Mas eu chamo a atenção para a tabela 3, onde a gente tem a discriminação de todos os contratos da empresa e a gente tem um mix que era de R$ 202,76, passando para um mix de aquisição de energia de R$ 205,33. Então, um aumento de R$ 1,3. E cabe aqui o destaque que, individualmente, se olharmos apenas preço, o contrato que sofre maior variação positiva é o oriundo das cotas da Lei nº 12.783, que passa de R$ 63,31 para R$ 76,71. Os contratos das usinas nucleares de Angra passam de R$ 224,21 para R$ 240,80. Os contratos das grandes usinas do Norte, tanto o Complexo do Madeira como de Belo Monte, passam de R$ 121,53 para R$ 123,77, um aumento de 1,85%. Sobre as perdas, senhores diretores, nós temos que as perdas técnicas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor de perdas técnicas de R$ 10,04 em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiche. A abordagem adotada para definir as perdas não técnicas é o do confronto do desempenho das distribuidores em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é o estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas de concessão similares. Então, no caso do Energiza Mato Grosso, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, que corresponde no percentual de 8,54, sobre o mercado de baixa tensão medido. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se o percentual de 8,03 de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão medido, tendo em vista que foram identificadas em empresas comparáveis praticando perdas menores. Quando ajustada para o mercado de baixa tensão faturado, tem-se trajetória de redução das perdas não técnicas, sendo o primeiro degrau aplicado nessa revisão com o reconhecimento do percentual de 7,11% sobre o mercado de baixa tensão faturada. E o último degrau no reajuste de 22, com o reconhecimento do percentual de 6,54%. No que diz respeito agora à parcela B, aquela que é de gestão da distribuidora, que é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias. E essa parcela trata dos custos com a atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o anual dos ativos, os dos investimentos prudentes realizados pelo distribuidor. Então, desde a terceira revisão do tarifário, o crescimento da parcela B na receita verificada da concessionária foi de 67,6%, resultante do efeito dos reajustes tarifários, que utilizam a variação do IGPM, deduzido do fator X e a do mercado da distribuidora. Então, o custo de administração, operação e manutenção de anuidades, a metodologia de definição desses custos operacionais eficientes, estabelece um método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da Energiza Mato Grosso, a cobertura de custos operacionais presente na tarifa está menor do que o intervalo definido pelo método de comparação entre distribuidoras. Como resultado, é estabelecida a trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo, para que até ao final deixe os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 4,16% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5%. Quanto à comparação realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação superior a 120% e, desse modo, foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final da análise do custo operacional considerado na revisão superior ou atualmente existente na tarifa, que contribui para o resultado final das tarifas em 0,19%, pois o ajuste pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posteriores à revisão. Sobre o custo anual de ativos, nós temos que o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração. E a segunda, a cota de reintegração regulatória, é formada pela depreciação e pela amortização dos investimentos realizados e visa recompor ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil. Isso está relacionado à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve variação de 79,40% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto na tarifa de 5,46%. A situação adveio principalmente do aumento da base líquida, o aumento do walk regulatório, a redução dos ativos com recurso da RGR, do Luz para Todos e Demais Investimentos, e da remuneração sobre investimentos realizados com recursos e obrigações especiais, que teve início no atual circuito de revisões, também contribuíram para o aumento da remuneração. Então, do gráfico 3, demonstra os quatro efeitos que explicam a variação de 79,40% da remuneração de capital. O aumento da base de remuneração líquida responde por 37,5%, que é o penúltimo quadrinho lá do gráfico. O aumento da walk regulatória responde por 20,3%. A remuneração da base da RGR por 12,3% e a remuneração das obrigações especiais por outros 9,3%. No que se refere à cota de reintegração regulatória, houve variação de 11,62% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou a revisão tarifária em 0,53%. A situação proveio do aumento da base bruta combinado com a redução da taxa de depreciação, que saiu de 3,76% e passou para 3,70%. E o gráfico 4 demonstra os dois efeitos. O aumento da base bruta responde por 13,2%, enquanto que a redução da taxa de depreciação por menos 1,60%. Em relação à cobertura para anuidades, registra-se variação de 55,80% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 0,91% nessas tarifas. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo das anuidades depende. No que tange a receitas irrecuperáveis, houve variação de 15,51% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, com impacto de 0,08%. Esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Desde a última revisão, realizada em abril de 2013, o valor da receita irrecuperável fixado na parcela B vem sendo atualizado nos reajustes tarifários subsequentes pela variação do mercado e do IGPM, subtaído do fator X. Sem, contudo, refletir o aumento significativo da parcela A, verificada nos últimos anos. Assim, na revisão, realiza-se o recalco das coberturas nas receitas irrecuperáveis, utilizando um novo patamar de receita que reflete o aumento da parcela A e não apenas sua atualização, como nos reajustes. E, finalmente, os componentes financeiros. O componente financeiro, a gente apresenta o gráfico do que está sendo inserido, responde por 1,77%. E a maior parte diz respeito a CVA em processamento, energia, que responde por 6,73%. E o maior índice negativo que está sendo retirado é a questão da revisão do risco hidrológico por menos 2,50. Os componentes financeiros com impacto positivo mais expressivo, então, fora a previsão do risco hidrológico, com o I,44%, a CVA em processamento, energia, com 6,73%. Já o de maior impacto negativo, de 4,51%, está relacionado a CVA em cargo setorial e 4,51% relacionado à reversão do risco hidrológico. Destaca-se também o financeiro relativo à implantação do manual de controle patrimonial. E aqui a gente vai fazer análise sobre o que foi abordado, o único ponto abordado na sustentação oral pela empresa. Então, destaca-se também o financeiro relativo à implantação do manual de contabilidade patrimonial do setor elétrico. Por meio do memorando, memorando esse de número 148 da SFF de 27 de março de 2018, a superintendência recomendou o reconhecimento do valor histórico de R$ 26 milhões aproximadamente referente à implantação do manual de controle patrimonial. Este financeiro foi reconhecido para as concessionárias de distribuição até o terceiro ciclo de revisão tarifária e baseado no artigo 3º da resolução normativa 367, que era o instrumento regulatório que dava, concedia permissivo para reconhecimento desse custo. No caso da específica energia Mato Grosso, o reconhecimento nesta revisão segue o plano de recuperação da concessão, constante na resolução autorizativa a R$ 4.463, de 17 de dezembro de 2013. Contudo, no terceiro ciclo já foi reconhecido um valor histórico de R$ 14 milhões aproximadamente para o atendimento dessa obrigação e assim propõe-se que, para evitar repasse tarifário cumulativo ao consumidor, seja tal valor deduzido do total já apresentado pela SFF. Assim, o componente financeiro resulta, a proposta da relatoria no valor de R$ 13.251.292,41 já atualizado pela taxa SELIC, que é também que está condizente com a proposta encaminhada pela área técnica. De fato, reconhece-se que houve avanço no manual de controle patrimonial, entretanto, não se pode desprezar o trabalho que já foi realizado. Caso contrário, o consumidor estaria pagando duas vezes pelo mesmo trabalho. agora também não seria justo a outra alternativa não reconhecer nada considerando que esse trabalho já foi denizado no terceiro ciclo, mas não seria justo com a empresa, porque a empresa de fato apresentou melhoria. Então, no âmbito da razoabilidade, entendo que descontar o valor total gasto do que já foi pago e assumir apenas a diferença é a medida que se apresenta razoável. Sobre a subvenção da CDE para descontos tarifários, enquanto a subvenção da CDE para os descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a cada distribuidora deve ser homologado pela Nel. Para definir os valores mensais a serem repassados, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário a diferença entre as tarifas com e sem desconto. Assim, o valor mensal a ser repassado pela CCE a Energiza Mato Grosso em relação à competência abril de 18 e março de 19 é de R$ 24.818.525,49. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre abril de 17 e março de 18. Aqui só cabe um comentário que já de longa data a gente faz essa prática do repasso da subvenção e mostra-se a acertada medida da lei que até por longa data a questão do subsídio tarifário respondia pela área de concessão. Então, por exemplo, no caso aqui da Energiza que é o exemplo mais emblemático o estado do Mato Grosso tem um potencial de hidraulicidade diferenciado. Então, lá se concentra grande quantidade de pequenas centrais hidrelétricas que tem o desconto de 50% na tarifa e quem assumia esse desconto apesar de ser uma política pública era o consumidor de energia do estado do Mato Grosso. Com a mudança da lei esse foi um dos pontos que me recordo desde 2010 a gente levanta para a discussão e posteriormente a lei alterou de medida justa tendo em vista que a energia beneficia todo o país nada mais justo que o consumidor de todo o Brasil até por ser uma política pública responda para esse desconto tarifário e não o da localidade que nas localidades que eu estou citando o exemplo do desconto do fio onde tem fontes renováveis eram penalizados mas tem uma série de outros itens da política pública. Sobre a definição do fator X para o próximo reajuste tarifário o fator X ele é composto por três componentes os consagrados PD componente T e o componente da qualidade o Q o PD objetivo estimar ganhos de potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento anual do mercado do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor definido para o PD seguindo a regra da resolução 1,48 o valor definido para o componente T é de menos 1,21 e o componente Q ele será atribuído anualmente nos processos tarifários então nessa revisão tarifária o componente Q é denominado mecanismo de incentivo à qualidade foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária entre os anos 16 e 17 resultando no valor de 0,13% esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas então desse modo o valor do componente X a ser considerado nos reajustes da Energiza até a próxima revisão tarifária será 0,27 que deverá ainda ser somado o componente que é definido a cada processo de reajuste e aqui a gente vai fazer uma comparação entre o índice que foi apresentado na audiência pública que foi realizado em Cuiabá que foi de 8,36 e o índice final que está sendo apreciado nesse momento que é de a proposta de 11,53 tendo uma variação de 3,17% e os índices mais representativos que levaram a alteração dos valores submetidos à audiência pública refere-se ao efeito dos componentes financeiros do processo atual com variação de 0,93% em especial a CVA em processamento a CVA Energia que responde por 1,45% e os custos de aquisição de energia com variação de 1,41% em função da atualização dos preços e montantes contratuais após o material que foi submetido à audiência pública então nós temos o ajuste foi feito praticamente todo na parcela A a parcela B teve um ajuste de 0,05% na parcela 1,77% e tivemos também a questão dos financeiros que estávamos na audiência pública com números preliminares os números foram refinados então teve essa diferença de 0,93% chama atenção para o gráfico 6 que é a composição da receita com tributos isso mostra que o custo da distribuição representa 24,8% energia 32% transmissão 4,6% encargos setoriais 10,8% e tributos que é o ICMS e o PIS e o COFINS 27,6% encargo setorial e tributo é responsável por 38,2% da tarifa e aqui a gente faz uma evolução da tarifa então a tarifa B1 residencial nos últimos 10 anos variou 75,68% em comparação com o IGPM que variou 73,96% e o IPCA 78,77% aqui no caso Energiza Mato Grosso então a evolução da tarifa residencial está bem colada com a evolução dos indicadores inflacionários nos últimos 10 anos os postos tarifários são propostos pela distribuidora e definidos e definidos após análise da curva de carga obtida na campanha de medição da área de concessão e a distribuidora Mato Grosso Energiza Mato Grosso propõe a manutenção dos postos de ponta vigente aqui se revela significativa essa análise porque está em vigor no país a tarifa branca em que o consumidor pode optar pela modalidade da tarifa branca em que você tem um valor da tarifa na ponta um valor menor na pré-ponta e um valor muito menor nas demais horas do dia e cabe de acordo com as regras os postos tarifários são definidos após análise da curva de carga e diante dessa análise a própria distribuidora Energiza propõe a manutenção do posto de ponta vigente em relação ao posto intermediário a concessionária solicitou com a correspondente motivação e ampliação desse posto antes do horário da ponta de uma para duas horas após análise decidiu-se por acatar o pleito da concessionária cabe destacar que um aumento na duração no período intermediário resulta em tarifas fora de ponta menores e a tabela 6 a seguir resume os postos tarifários a serem estabelecidos nessa revisão então o horário temos aqui os postos tarifários fora do horário de verão o posto de ponta vai das 5h30 às 8h29 e o posto fora de ponta das 20h30 às 17h29 do dia seguinte isso fora do horário de verão e durante o horário de verão então a ponta muda para 6h30 às 9h29 isso no grupo A no grupo B onde está o consumidor residencial a ponta vai de 5h30 às 8h29 e no horário de verão fora do horário de verão e no horário de verão a ponta vai de 6h30 às 9h29 mas por enquanto há um escalonamento dos consumidores que podem aderir a tarifa branca no primeiro ano de 2018 nós ainda estamos nos consumidores de maior nível de tensão então o consumidor residencial ainda no escalonamento vai poder aderir a essa modalidade tem que olhar o cronograma em 2019 e 2020 e sobre os indicadores de qualidade o gráfico 8 apresenta a proposta submetida a deliberação então nós temos aqui o o DEC de 2010 a 2017 a gente vê que desde 2012 ocorre transgressão no DEC o valor apurado pela empresa é maior do que o regulatório isso só não aconteceu em 2016 onde foi o valor regulatório era de 24 apurado foi 23 mas houve uma degradação em 2017 onde o regulatório passa para 23,94 e o apurado 26,07 e nós temos o limite proposto para após a audiência pública que é a linha azul e temos a contra proposta que está na linha laranja e para avaliar a consistência dos limites globais da energia em Mato Grosso apresenta-se no gráfico 10 e 11 a comparação com os limites das distribuidoras de grande porte localizados na região centro-oeste então a gente vê as barras é a Energiza Mato Grosso e as linhas é o DEC das distribuidoras da região centro-oeste então a gente tem o DEC da SEB da Selg e da própria Energiza Mato Grosso do Sul a gente observa que o valor da Energiza Mato Grosso é superior das demais da região e o mesmo acontece para o FEC então sobre as compensações efetuadas pela Energiza Mato Grosso lembro que a distribuidora passou por plano de recuperação após a transferência do controle societário e conforme previsto nas resoluções autorizativas 524 e 4463 os recursos das compensações foram destinados para a realização de investimentos na área da concessão até a data de sua quarta revisão tarifária então por isso que a gente não apresenta o gráfico de compensação bom dito isso fundado nesse exame nas considerações apresentadas no processo 48500005356 2017 e 4850000154 2018 24 voto por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido de 11,53 sendo 5,94 para alta tensão e 13,98 para baixa tensão fixar a tarifa de uso sem a distribuição de energia elétrica estabelecer o valor de receita anual referente às instalações dites aprovar os valores de previsão de encargos de sistema de energia de reserva aprovar um valor mensal de 24.818.525,49 em recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Energiza de modo a custear a política pública na tarifa fixar o componente do PD do fator X em 1,48 fixar o componente T do fator X em menos 1,21 fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 1923 a ser observados pela Energiza Mato Grosso homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica de geração distribuída GDD decorrente do processo de desverticalização da Energiza Mato Grosso relativa às geradoras apiacais e juruena e primavera em 369,85 centavos megawatt-hora e fixar o referencial regulatório de perda da Energiza para o reajuste de 2018 a 2022 conforme a tabela abaixo a trajetória tanto para a perda técnica como não técnica é o voto em discussão bem aqui primeiro um comentário de ordem geral quer dizer observa-se que no caso da Energiza Mato Grosso tem um comportamento um pouco diferente das empresas do sul e sudeste porque o impacto dos encargos setoriais foi relativamente pequeno comparativamente com outras empresas e como sabemos a CDE incide de maneira diferente a cobrança do encargo CDE para as empresas do sul e sudeste em comparação com a norte e nordeste proporcionalmente se cobra bem menos das empresas do norte e nordeste por isso que o aumento que houve na cobrança da CDE de 2017 para 2018 aqui ele não impactou de maneira tão significativa também não teve impacto relevante nem o custo de transmissão nem o custo de compra de energia custo de compra de energia o relator destacou que o principal contrato lá do mix de compra que teve uma variação mais significativa foi as cotas e aí não é propriamente pelo aumento do valor das cotas pela substituição daquelas cotas que originalmente eram alocadas sem a bonificação de outorga em função da substituição especialmente daquelas usinas que era detida lá pela concessão pela CEMIC que foi licitada com a inclusão da bonificação de outorga e isso impacta de maneira importante o valor das cotas que passa a cobrar o valor da bonificação e o que realmente foi mais impactante foi como já explicado a parcela B porque a parcela B no caso trata-se de revisão e a concessionária fez um volume de investimento muito significativo por isso que impactou de maneira importante a parcela B especialmente o que diz respeito à remuneração porque aumentou a base e a própria depreciação em alguma medida também e portanto isso dá para ver que nos gráficos lá do item 58 que mostra o DEC e o FEC especialmente o FEC que o FEC tem mais correlação com o investimento também se observou uma melhoria importante no FEC no período especialmente 2016 e 2017 então de alguma maneira esse maior investimento refletiu numa melhoria da qualidade no caso do FEC o DEC tem uma vinculação menos intensa com os investimentos mais a gestão operacional então portanto o efeito aqui médio de 11,53 ele decorre basicamente do fato de ser a revisão pelo volume de investimento feito pela empresa com relação ao item que foi objeto de sustentação oral eu acabei ficando com uma dúvida do seguinte porque pela abordagem que foi feita na sustentação oral esse valor que foi gasto com essa complementação dos do implantação do sistema de controle patrimonial pelo que eu entendi teria sido para fazer algo que no passado não havia sido feito pelo grupo controlador anterior grupo rede ou seja na capital na área rural na área urbana havia sido feito um controle satisfatório aceitável foi considerado aceitável pela empresa mas não havia sido feito na área rural então o que a Energisa fez foi complementar o controle para essa área assim que eu entendi a lógica da sustentação oral e não se trata portanto de refazer alguma coisa que havia sido feito pelo outro grupo a abordagem que a área fez e que o relator fez não é bem essa que foi um custo adicional que foi em relação àquilo que já tinha sido realizado para fazer a implantação do controle e claro que aí eu concordo com a abordagem que foi feita porque se já havia sido feito um controle ele não foi adequado e teve que ser complementado ou modificado ou corrigido não cabe atribuir ao consumidor pagar duas vezes o mesmo controle não tem sentido quando a empresa comprou lá o controle societário certamente ela teve a oportunidade de analisar esses controles e saber se ele precisaria ou não ser refeito aí eu gostaria que talvez a SFF esclarecesse esse ponto que fez a análise do assunto se está na categoria que foi defendida na sustentação oral ou na outra linha que eu comentei por favor Bom dia a todos esse pleito que a Energiza fez para Mato Grosso Mato Grosso do Sul o que a SFF fez? Analisou se realmente foi implantado o manual a gente conseguiu ver que o manual foi implantado porém o BDGD ainda falta alguns ajustes depois que a gente colocou até para a empresa para que ajuste isso com o manual com o BDGD aí tem os custos que foi apresentado pela empresa para fazer esse complemento de implantação do manual o que a SFF fez? A gente averigou todas as notas fiscais a gente averigou se as notas fiscais tem aderência com contratos tem todas as comprovações possíveis para se validar a gente não validou 100% do valor pleiteado a gente validou só aquilo que realmente tinha comprovação com nota fiscal e a gente enviou esses valores validados para SGT num valor que a gente considerou que era razoável perante a comprovantes para SGT então esse valor na visão da SFF é o valor que tem comprovação em contrato e nota fiscal essa é uma parte da análise que eu compreendi ou seja a análise que vocês fez de fato o custo foi realizado restou comprovado e foi um custo inerente a implementação a complementação do controle petro-mural mas a minha dúvida é isso foi em decorrência de uma implantação incompleta ou incorreta do passado portanto é um retrabalho um custo adicional ou é apenas uma complementação de uma parte que já havia sido feita tem as duas situações tem a situação onde a gente não consegue aprofundar tem que fazer uma fiscalização específica para aprofundar se realmente houve mas de fato nas fiscalizações a gente verificou que teve retrabalho e também teve complementação o contrato lá tem levantamento de campo tem aderência a aos sistemas preencher isso nos sistemas criar os bancos então a gente verificou isso nos contratos assim é que lá no grupo rede quando foi feito esse trabalho a gente não conseguiu ter a gente não soube muito bem o que foi feito mas que o trabalho foi feito nesse novo contrato e foi estar aderente ao manual sim isso a gente confirmou é porque o ponto é exatamente o que foi abordado pelo relator e a área SGT que o que não cabe é pagar o mesmo serviço duas vezes agora se houver uma parte que foi feita anteriormente reconhecida outra parte que foi feita agora e também reconhecida talvez coubesse mas eu acho que talvez essa questão nós não temos aqui pelo menos pelo que foi comentado os elementos de convicção suficiente para fazer essa separação talvez isso caiba ficar para uma análise de um eventual recurso porque precisaria estar claro aliás isso eu acho que é uma orientação que fica para SFF quer dizer não basta fazer uma análise se o custo de fato foi incorrido isso é necessário mas não é suficiente tem que ter de fato uma verificação se foi um um retrabalho se foi um custo que já havia sido incorrido e reconhecido só que como o trabalho não foi bem feito teve que fazer de novo ou complementado no sentido de aperfeiçoar aquilo que foi feito porque é diferente do que foi abordado pela empresa quer dizer se tinha sido feita a área urbana e depois foi feita a área rural foram feitos o trabalho foi feito em duas etapas aí seria uma outra situação mas eu acho que realmente talvez o trabalho que foi feito de validação não tenha dado essa abrangência que de fato precisa então eu particularmente acho que é mais prudente não só reconhecer o complemento e depois se a empresa tiver elementos que de fato consiga comprovar isso pode ser analisado numa etapa posterior ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,53% sendo de 5,94% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,98% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia aplicada aos consumidores e aos usuários da Energiza Mato Grosso estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DIT de uso exclusivo aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de pouco mais de 24,818,000 reais em recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Energiza Mato Grosso de modo a custar o desconto de atividade da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,48% e o componente T também do fator X em menos 1,21% fixar o indicador de continuidade DECFEC para o período 2019 a 2023 a serem observados pela Energiza Mato Grosso homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da Energiza Mato Grosso relativo às geradoras APACAS Energia SA Juruena Energia SA Primavera SA em 369,85 reais centavos por megote de hora fixar o diferencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes compreendidos entre os anos na verdade 2019 e 2022 porque esse ano é revisão conforme tabela abaixo aí mostra a tabela trajetória da própria revisão e para os reajustes subsequentes próximo e que o tchau e Obrigado.